Tudo se encaminha para uma boa safra da soja aí na região do Alto Uruguai. Tivemos uma chuva agora de manhã cedo, enfim, não verifiquei, não verificamos se ela se deu em toda a região, mas é um bom sinal já. Alguns municípios estão precisando um pouquinho mais de chuva nesse momento, algumas lavouras, para definir de fato o seu potencial produtivo e estabelecer a sua produtividade para se encaminhar para o final da fase da colheita. Então, até o momento, tudo se encontra em uma certa normalidade. Não é possível falar ainda em uma super safra, justamente porque tem áreas e regiões que as chuvas foram mais escassas, mais esparças, enfim, mas teremos uma boa safra da soja, com uma média de 60, 63 sacos de produtividade por hectare. Média regional. Obviamente que produtores vão produzir mais do que isso, 70, tem gente que talvez chegue até 80, enfim, mas é uma média boa na região. E, quando isso acontece, se traduz em riqueza. Soja é sinônimo, agricultura é sinônimo de riqueza. O campo produzindo tem um reflexo produtivo importante na cidade. E é muito importante e é muito significativo que isso aconteça, porque a gente vem de duas secas extremas, fortes, que atingiram o ano passado, causando prejuízos enormes para as lavouras, enfim, para diferentes culturas. E agora uma safra boa para a gente poder pensar isso aí, esquecer esse ano que passou, além de todas as dificuldades causadas pela pandemia, o isolamento social, a restrição do consumo, enfim, por uma série de questões. Então, uma safra boa para ajudar tanto, contribuir tanto para o campo quanto para a cidade. E os efeitos são, os reflexos são enormes em todas as áreas, porque atinge desde os serviços até o rendimento das prefeituras, o retorno das prefeituras, enfim, todas, praticamente todas as áreas são contempladas quando o campo vai bem. Se o campo vai bem, a cidade vai bem também. Então, a gente ainda vai ficar monitorando para ver, essa semana precisa chover mais e vamos trazendo as informações relativas aí à cultura mais importante do grão, mais importante aqui na região, que é a soja no país como um todo, e que começa a ir a andar para a fase da colheita em alguns municípios que plantaram mais cedo. Dentro de 20 dias deve iniciar, 20, 30 dias deve iniciar em algumas regiões específicas aqui do Alto Uruguai, em alguns municípios a colheita, já começa a colheita. Então, vamos ficar de olho. Por hoje é só. É isso aí.